10, 15, 20 metros. São todos tamanhos possíveis para um órgão de tubo. É um dos maiores instrumentos musicais do mundo, com uma tradição milenar. O som que sai do instrumento acompanha suas dimensões. Alto e com notas limpas, é capaz de encher até a maior das igrejas. Mas isso só acontece quando ele está funcionando. Assim como qualquer outro instrumento, é usando o que se preserva. Se fica parado por muito tempo, corre o risco de estragar. Foi o que aconteceu com o órgão da paróquia de São Benedito, no município da Lapa, região metropolitana de Curitiba. Hoje, após 30 anos parado, um grupo de professores e alunos da UFPR que revitaliza instrumentos se juntou aos membros da paróquia para finalmente recuperar o órgão. Nas diversas conversas que nós tivemos também, nós sempre levantávamos a questão dos instrumentos que estão em desuso. E de que forma que nós, pertencentes à universidade, de que forma que nós, professores, nós estudantes, nós a comunidade, de que forma que nós poderíamos juntar todas essas partes e construir um projeto que desse condições para o instrumento retornar à sua atividade litúrgica como ele foi constituído, na verdade. Para a paróquia que vinha adiando a reforma do órgão há algum tempo, a proposta de revitalização veio em boa hora. E quando nós recebemos essa proposta da Universidade Federal do Paraná, foi uma graça muito grande para nós porque podemos realizar esse sonho em parceria, mas principalmente recuperar um instrumento muito importante na liturgia pela sua simbologia e também a importância do canto litúrgico dentro das celebrações, que o canto também faz com que as pessoas rezem. Santo Agostinho dizia que quem canta reza duas vezes. O órgão está na paróquia desde 1961. Era tocado com frequência até começar a emitir alguns sons estranhos. Com medo que maiores danos fossem causados, os organistas resolveram aposentá-lo. A grandeza do instrumento engana, mas o trato é meticuloso. De forma quase artesanal, os envolvidos no projeto limpam, retocam, soldam e fazem os reparos necessários para que o órgão volte a ter vida. Tudo que tem dentro do órgão, né? Mecanismo de funcionamento, os tubos que são os tubos sonoros, tudo isso é feito de um a um e manualmente. Não tem uma máquina que faça um tubo, não tem uma máquina que faça uma válvula de abertura e fechamento dos tubos. É um trabalho artesanal. Além dos representantes da universidade, a iniciativa também conta com o apoio da comunidade. E é essa parceria que difere o projeto de uma simples reforma. E essas pessoas, elas chegando perto do instrumento, conhecendo um pouquinho mais o que é esse instrumento, de que forma que ele funciona, elas podem desenvolver um apreço, elas podem desenvolver aquilo que justamente é necessário, o cuidado. Organizados por Alexandre Júnior, sacristão da igreja, diversos lapianos estão dispostos a ajudar a revitalização como podem. E são todo mundo querendo ajudar, de alguma maneira ou de outra, então está sendo muito boa essa receptividade deles. Para os integrantes do projeto, trazer a comunidade para perto do órgão é fundamental para garantir sua preservação. Depois de revitalizado, o órgão servirá para acompanhar as missas na paróquia e também poderá ser utilizado pelos moradores que quiserem aprender a tocar o instrumento. Nosso objetivo é recuperar esta arte, de primeiramente ter músicos que se interessam pelo órgão, já temos dois músicos que ficarão responsáveis e que já se comprometeram também de ensinar novos. E nós já temos procura de crianças, adolescentes que já estão tocando o teclado, que também vão querer aprender a tocar o órgão. Com essa intenção, que esta arte não se perca no longo da história. O órgão ainda não está finalizado, mas já chama a atenção de muitos na comunidade. Marciano e Alessandra nasceram na lata e lembram da época em que o órgão ainda funcionava. Quando souberam da revitalização, logo decidiram ajudar. Para eles, o trabalho será um legado para a comunidade e para os filhos, Bernardo e Manuela, que graças à iniciativa também vão crescer ouvindo a música do órgão. Meus avós, eles cantaram, tinha um coral que eles cantavam quando tocava o órgão. Então, no momento que a família também sabe que as crianças estão juntos, tem a memória afetiva que traz. Quando a gente soube da reforma dele, para nós foi incrível, porque a gente imaginou novamente aquela máquina funcionando perfeitamente como era antes. A gente já atua na igreja, mas poder ajudar mais esse pedacinho, para nós, foi bem bacana, bem legal mesmo. Os trabalhos de revitalização ainda vão levar mais algum tempo, mais ou menos um ano, até que o órgão esteja pronto para ser tocado. Até lá, planos como o de Bernardo já vão tomando forma. Eu gostei muito de conhecer como funcionava o órgão, como que é por dentro. Gostei, também eu não imaginava que ele era tão grande assim. Eu queria aprender a tocar o órgão. No futuro, como resultado desse trabalho coletivo, talvez seja ele embalando as orações e o som do órgão. Fazendo com que todos, como diz Santo Agostinho, rezem duas vezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí